Rapaziada que acompanha meu canal, você é paraquedista, você é futuro paraquedista, PQD na área, e hoje é claro, vídeo novo no canal, quadro daqueles que você gosta muito, o Recruta episódio 14, Sargentos vs Recrutos, porra, deve ser o aço esse episódio, porque meu amigo, tem Sargento contra Recruta, tem a desgraça, e quando tem a desgraça é bom, tá, então, vamos logo para o react aqui, vou falar só uma paradante, na moral mesmo, que eu falo todo vídeo, é importante, deixa o like aí, deixa o like, não importa nada, qualquer, ajuda muito aqui no canal, para a gente voltar ao câncer, tá bom, porque todo dia eu posto vídeo para trazer conteúdo para vocês, para eu me divertir com vocês, e claro, continuar crescendo aqui na plataforma, e só deixa o like, e só deixa o comentário, isso aqui no canal, tá bom, ó, vou até deixar o like aqui, Rabos, bota no comentário, assiste, Rabos, tá bom, vamos direto, bom dia, senhores, bom dia, senhores, tá vibrando, bom, senhores, ao final do dia, nós teremos o campeonato, o Almirante Tamanduá, esse campeonato já rola aqui há mais de 80 anos, nada mais é que uma partida de futebol, valendo rios de refrigerantes, e dentro desses 80 anos, os graduados nunca perderam por recrutas, vocês vão entender porquê, fiquei sabendo que tem um pedreiro no nosso pelotão, quem é? Vai o senhor, o feioso, e o maquinista do trem fantasma, lá para a obra, do restante, vão começar aquecendo e carregando tijolo, entendido? Sim, senhor! Podem ir lá. Bom, quem faz pergunta na hora errada? Meu Deus, não vou deixar mais a música que eu gosto, pô, eu me amarro nessa música, sort match laranjada, mas não posso deixar tocar, porque desmonetiza tudo aqui, é brincadeira, já foi resolvido o caso, Thiago, mas, fora, eu já estava triste, achando que ia conseguir resolver esse problema, né, já estava triste, achando que eu ia ter que pular essa parte, não vai precisar, porque tá resolvido, então, recruta! Não é sem match laranjada, recruta, recruta, não é difícil de descobrir, que desde isso tá aqui, recruta, 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 Bravo! Bora! Como é que ganha, meu irmão? Não tem como ganhar, não, pô! Como que vai ganhar? O cara bota a gente pra arrumar tijolo, o aquecimento da gente é esse, aí não ganha, não, aí passa mais 80 anos sem ganhar dele. Faz sentido, já por aqui, já começa a entender, como que o recruta vai ganhar ali dos reais, se eles já estão ganhados, cansados, por isso, por isso, o recruta ganha do oficial, nunca, vai ganhar do oficial, há uma hora dentro, aí, pô, olha lá, ó, mal, enquanto tirar, recruta, tirar! E também o nosso time, olha a qualidade dos guerreiros do nosso time, olha aquele ali! Sempre tem, sempre tem o recruta gordão, alô, Marechal, 201. É, não tem jeito mesmo não, isso. Eu acho que se a gente organizar direitinho dá pra ganhar. Como? Dupla de ataque, por exemplo. Olha aí, olha aí. Eu e Dionísio, pode ser. Dupla de defesa. Eu e Dionísio. Ai, caralho, que é tudo, né, o bisono, o Alife é b*********. Ai, pronto, aí só tem você e o Dionísio aqui nesse quartel, hein? Não, não. Pai, pode jogar, qualquer coisa eu entro aí nesse time, hein? Calma, você é pedreiro, você só entende de massa, meu irmão. É, vai rebotar lá que a gente tá resolvendo aqui, pai, a gente quer ganhar, a gente quer perder, não. E tu, Marechal, sabe jogar bola? Tem ele, né, também? Rapaz, desde que meu pai morreu, mãe, nunca joguei bola. Antes não, viu? Caralho! Tu jogava bola antes com teu pai, era? Não jogava também, não. Mas não. A gente tem que sair recrutando os caras, pô. Vamos falar com o resto antes. Bora, bora. Bora, melhor. Ó, tem Messinho lá. Isso que não joga bola, não. Tem cara que joga muito, bora lá ver. Não joga não, bora. Vamos ver. Joga não, pô. Ei, Messinho, sabe jogar bola, tu? Jogo bem pouquinho, já. Caralho, tá vendo? É que eu olhei. Olha que cara, pô. Como que é? Ele dá as cantadas lá, cara, que ele dá as cantadas. Joga com meu irmão e os amigos dele. É, onde disse a tu que ele joga? Oxê, esses teus irmãos tem quantos anos? Um tem seis e o outro tem cinco. Eita, que páreo. Não tem jogador não, pô. Ei, Messinho, arrumou uma vaga aí pra mim? Vamos dar uma segurada aí. Tu é pedreiro, meu irmão. Vai levantar a parede lá, que se o sargento pegar... Boa chato da bichinha. Já essa parede cai, o sargento lasca com a gente. É só a luva só, porque é de pedreiro. Pessoal, o que a gente faz na terra e cora pra eternidade. Já dizia, Máximo, outra coisa. São 80 anos que ele fala que os recrutas não ganham. Hoje é o dia que a gente tem pra humilhar esses camaradas. Olha aí, o alterador. Alterador bizarro. Em homenagem aos nossos familiares que acreditam na gente. Outra coisa, o gordinho só vai ficar no gol. Agora, pense que a bola é um sanduíche, meu filho. E dê o seu máximo hoje. Excelente. Quero grito de guerra toda. Bora, 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 bora. Recruta. Bora, recruta. O neném é brabo. Vou ganhar hoje pelo menos uma lapada no sargento do cabo, eu vou dar. Bom, excelente. Normal. Já que não dá pra ganhar, pelo menos desce a porrada. Olha o luva de pedreiro da Deep Web. Senhores, não vamos perder o padrão, 80 anos, e aqui só tem boleiro, o Suba aqui jogou no Botafogo e Parnamirim. Olha aí. Tá entendendo o assunto, não é não, Subão? Verdade, a tática vai ser a seguinte, defesa em X, ataque em zigue-zague. É uma experiência, viu? Vai dar certo. Vamos simbolar, VEC! Excelente! Olha lá, olha lá, a passada de jogador, a passada de jogador do nené, o fi. É o homem, né? Não tem jeito, olha lá, a passada de jogador, com as perninhas todas tortas. Bora, porra. Já deu bom, confia, o Hexa vem. Aí, pra você que trabalha com internet e criação de conteúdo, tô falando pra mim também. É assim que se faz uma propaganda, porra, de uma empresa, tá? Porque, obviamente, esse episódio aqui é uma propaganda da empresa de Guaraná, Dory. Não é o Dolly, não, é o Dory. E, porra, é assim que se faz, curti já, hein? Gostei. Um bom roteiro, uma boa propaganda. Muito bom. Olha lá, moleque. O que é essa, porra? Pega ele, nené, ó. E aí, sargento, vamos conversar ou não? Guerreiro, tem que aguardar o juiz chegar. Olha ele vindo ali, ó. Iiii, aí é pica, mané, porra, aí é pica, mané, porra. Esse sargento aí é brabo, mané, porra. Ele é goleiro também, não pode ver uma bola que ele quer agarrar, rapaz. Tá doido, velho. Olha lá o homem. Olha lá. Chegou. Agora sim, vamos começar, viu? Aqui não tem recruta e aqui não tem graduado. Bom. Serei justo com os senhores. Mais justo do que esse short que eu tô usando. Olha aí, ó. Bom, tá um sol forte, né? Então vamos escolher quem vai começar com a bola e quem vai ficar com o lado do campo. Você ou coroa? Não. O coroa aqui é ele, ó. É. Olha a lata. Olha aí. Bom, então é o seguinte, se der cara, os graduados ficam com a bola. E se der coroa, os recrutas ficam com o campo. Sim, senhor. Começou. Começou a peladinha, parceiro. Bora. Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3 a 0 no Liverpool, ficou marcado na história. Bora. E no Rio não tem outro igual. São Flamengo é campeão mundial. E agora o seu povo. Pô, excelente Dionísio. Bola, ô Dionísio. Excelente. Dá-lhe, 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 mengo. Bora, recruta. Ih, amarelo, sargento. Na trave. Toma. Tem zagueira, porra. Porra. Tem zaga, porra. Agarrando tudo. Maclaunch feliz. Tá comendo a bola. Toma. Deu nada. Deu nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi nada. Foi lance de expulsão. Foi nada. Futebol é jogo de contato. É jogo de contato. Foi nada. Nada. Simulando. Amarelo. Foi nada. Cadê ele? Aqui, ó. Foi nada. Isso era vermelho, era lance pra vermelho. Amarelo porque eles têm um lance. Amarelo porque eles têm um... Um acordo ali entre eles. Tu tá atendendo, né? Tu já viu os outros episódios que esse sargento aí tem um... Um negocinho com o nené, o porra. Deixa ele. Pra mim, meu amigo. Não foi nada. Você tava apelando demais. Era pra eu ter expulsado agora. Não foi nada, mano. Não vai pagar, senão eu vou ter que expulsar. Senão vai ficar muito na cara, né? Olha aí, ó. Olha aí, mané. Ó o cabulou. Que isso? Foi nada. 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 Foi nada. Foi nada, porra. Bora, professor. Cartão, cartão, cartão. Ei, não foi nada, meu filho. Você tá indo na cabeça dos outros, é? Você comeu corda, foi? Ganharam no grito. Foi pouco, foi pouco. Ih, mané. Entrar na sua mente. Foi pouco, foi pouco, foi pouco. Ganhou no grito. Ganharam no grito. Ó o submarino. Não foi nada, mano. O espinho foi roubado, mano. Ganharam no grito. Tô querendo roubar o jogo. Eita, que pariu, zolô? Pega! Pega! Galera, vamos segurar o jogo. Só faltam dois minutos. Dois minutinhos. Tô segurado. Não tá entrando nada, mano. Tem condições não, só gente. Esses bichos tão tirando tudo. A gente vai ter que partir pro plano B. FETD, filho. Se deixar pra ganhar folga. E ligou contra? De chá de manta, como que vai? O que é isso, cara? Você tem que querer. Sai, sai. Nenão, o substituto dele, ele tá com rato. Para onde? Para onde? Para onde? Substituir ele aí, ele tá com frato pelo sargento. Tem ninguém não. Tem ninguém não. É o Luva? Não, é melhor jogar sem ele. Joga com a mente mesmo. Vamos embora, já tá acabando mesmo. Vai, vai. Quanto Luva, porra? É o nome do vice? Fala, Luva. Acabou. 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 Só falta. Só falta. Só falta. Falta normal, contato. Expulsa ele, juiz. Ih, tomou amarelo porque tá falando demais. Caramba. Expulsa ele, juiz. Tem mais reclamação aqui, hein? Só ele, só ele. É o último lance, a gente tá com dois a menos. Se a gente tiver mais dez segundos de jogo, é muito. Então, é o último lance, a gente tem que fazer. Deixa o Luva. Daqui eu não consigo não, meu chuto é tão forte que fica na barreira. E tu? Cheguinho, viu? Eu? E aí? Dá pro Luva. Tá um pedrinho pra bater? Dá pro Luva. Confia. Vai, vai, vai. Bota em ele. Com a chance, a gente tá morto, hein? É bom, mas a gente já perdeu menos. Confia, porra. Ih, mané. Olha lá. Marcando os passos. É brincadeira, né? Excelente. Cadê a Luva? Mostra o que tu sabe, meu garoto. Sim. Receba. Tá lá. Tá lá. Receba. Excelente. Esqueça. É o G Cru, tá, porra? Tá maluco? É 80 anos de vitória, fi. Todo mundo preso bebendo Guaraná. A melhor cadeia, fi. Esqueça tudo. Mano, eu particularmente curti, curti. Quem não gosta, né, mano? Quem não gosta de um futebolzinho, quem não gosta de um futebolzinho, então, com um episódio, pô, misturando futebol e militar. Top demais. Muito bom. Parabéns a toda a equipe aí. Tiago Dionísio e toda a galera aí, né, né? O Sargento Tarja Preta, o Alife. Todo mundo aí. Tamo junto. E eu vejo você amanhã no próximo vídeo do canal. Deixa o like e se inscreve. Valeu! E aí, né, 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 né.